Nome negativado indevidamente, doutora Beatriz, acabei de consultar aqui na internet e verifiquei que consta uma dívida no meu nome. No entanto, eu nunca nem comprei nessa loja. Como que é possível uma empresa negativar o meu nome, sendo que eu nunca nem contratei o serviço dela? Quer saber como resolver? Quer saber como solucionar esse problema? Então fica aqui comigo nesse vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Sales, eu sou advogada e antes de mais nada eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receber mais dicas e também não deixe de me seguir lá no Instagram. Bom, esse caso é infinitamente corriqueiro, gente. Toda semana aparece alguma pessoa no escritório falando assim, Doutora, o meu nome foi negativado indevidamente. Eu nunca comprei nessa empresa, eu nunca fiz um cartão de crédito nessa empresa, eu nunca contratei esse plano telefônico e estão me cobrando e ainda por cima negativaram o meu nome. E agora, como que eu devo proceder? Bom, primeiro eu já peço para que o cliente identifique qual é a empresa. Primeiro, ali às vezes ele não sabe como fazer a identificação da empresa, aí eu já faço todo o procedimento para ele. Mas para você aí que está do outro lado da tela, a primeira coisa que você tem a se fazer é identificar com a empresa de cobrança ali que negativou o seu nome. O primeiro passo é esse. E para isso eu vou deixar algum site logo aqui embaixo que você pode consultar se o seu nome está sujo no SPC ou Serasa de forma facilitada, tá? Isso cabe sim em danos morais. Uma empresa não pode negativar o seu nome assim no caso de você nunca nem ter contratado o serviço dela. Isso não existe, né? Nós também sabemos quais são todas as consequências do negativamento, principalmente no SCORE aí que vai ficar bem abaixo. Ainda mais, gente, quando o SCORE fica abaixo por uma dívida que você nem fez, né? Aí é pior ainda. Então, nesse caso, procure de forma imediata um advogado para dar entrada em um processo judicial por danos morais e retirada de negativação de indiprimento do seu nome, tá? Só você procurar um advogado aí, pode ser especialista em direito do consumidor que ele vai com certeza solucionar o seu caso. E realmente, gente, eu tenho inúmeros casos de inúmeros clientes que conseguiram sim indenização por danos morais diante desse caso, tá? Dessa negativa indevida, na verdade. É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. Também não deixe de me seguir lá no Instagram. E se você ainda tem alguma dúvida, é só você deixar logo aqui embaixo nos comentários.